E vamos começar agora com o nosso último painel sobre mobilidade urbana e novas tecnologias. Nesse painel, a gente vai ter o prazer de contar com três especialistas no tema, o Ciro Biedermann, professor de economia da FGB e chefe de gabinete da SP Trans, o Daniel Guti, do Ciclocidade e da Associação de Ciclistos Urbanos e a Thaís Lima, do ITDP. Mais uma vez, a gente tentou congregar nos painéis academia, governo, sociedade civil e empreendedores. Bom, esse é um painel um pouco menor, com três debatedores apenas. Acho que isso vai ser legal para a gente poder ter mais tempo de discutir, principalmente essas políticas de mobilidade que têm sido tão discutidas recentemente, ao final das apresentações dos panelistas. Vamos seguir a ordem aqui, começar pelo Ciro. Obrigado, Ciro. Obrigado, Pedro. Como representante do Internet Lab, na verdade, agradeço o convite do Internet Lab, que vem fazendo um trabalho realmente valioso em tratar a inovação, que acho que a gente tem um grande problema em como tratar esse tema hoje em dia. Então, é uma honra para mim estar aqui nesse painel. Bom, eu vou falar um pouco para vocês da minha experiência dentro do setor público com inovação, com inovação em mobilidade, e para, enfim, contar um pouco essa experiência e abrir para o debate, para a gente ver o que pode sair, como que a gente pode avançar nisso aí. A historinha que eu vou contar para vocês é a historinha de um trabalho que eu tenho feito desde que eu entrei na gestão pública, de criar um laboratório de mobilidade que, sobretudo, traga inovação para o setor público nessa área específica. A historinha começa, talvez, logo que eu entrei no setor público, em janeiro de 2013. Eu tinha um objetivo bem mais singelo do que o que virou o MobLab inicialmente. Não, tinha um objetivo de fomentar inovação, me parecia curioso, para dizer o mínimo, que, num momento em que você estava tendo avanços sistemáticos da inovação, e o setor privado absorvendo esses avanços, claro, acabou de ver Airbnb aqui, e, quer dizer, quem conseguia pegar isso primeiro, se apropriava de um valor que estava aí na praça, mas, de fato, o setor privado estava absorvendo... Então, a gente tinha uma situação com o setor privado se apropriando dessa inovação constante que estava acontecendo, e o setor público, muito menos. Bom, o que que... Então, a primeira... Essa era uma visão, e a primeira tarefa que eu me coloquei foi abrir o GPS dos ônibus, era algo que me parecia bastante simples, certamente, tecnicamente, bastante simples, mas que eu achava como uma primeira meta com um potencial bastante elevado. Bom, então, a partir de um dinheiro a fundo perdido do Banco Mundial, montei uma API que permitiria que isso acontecesse, aí, quando chegou a TI, não estava muito animada com essa abertura de dados, algo que muitos devem ter vivido por aí. O que, no entanto, para a minha sorte, vieram as manifestações de junho de 2013, as que me alavancaram para abrir esses dados, de fato. Então, essa é uma historinha que... Ela tem vários lados dela, por isso que ela é boa de contar. Primeiro, esse fator simbólico de você ter uma solução tecnicamente simples, sem grandes consequências de sigilo, sem grandes consequências na operação do setor público, e que tem barreiras, e aí aparece uma oportunidade, você rompe essas barreiras. A segunda historinha é a seguinte, quando você abre uma base desse porte, como é a base dos ônibus, eu estou falando aí de 15 milhões, na época 15 milhões de registros por dia, hoje em dia 30 milhões de registros, porque a gente diminuiu o intervalo de tempo entre uma emissão e a outra, você, tipicamente, você faz um seminário, ou, no nosso caso, a gente resolveu fazer uma racatona para mostrar esses dados, você aproveita na racatona, mostra outros dados, para fomentar ideias e para divulgar, as pessoas conhecerem e você, de fato, usar esses dados. A historinha interessante da racatona, que a gente abriu no final de setembro, no começo de outubro fizemos a racatona. No primeiro historinha, a gente fez a racatona em um lugar que estava temporariamente vazio, esse lugar é onde, hoje em dia, é fisicamente o MobLab. hoje em dia, especificamente, não, porque ele está em reforma, mas, assim que acabar a reforma, ele volta a ser o MobLab, de fato. Então, quer dizer, já foi, na época, não estava pensando em criar um laboratório, mas abriu a oportunidade de abrir esses dados, gerou uma abertura que me permitiu ter o espaço físico também. Então, já é a primeira historinha interessante. Segunda historinha interessante. A gente tem um aplicativo, aplicativo no sentido lato, ele não funciona como aplicativo no celular, que chama Olho Vivo. Esse aplicativo que tem seus méritos e seus defeitos, mas, assim que a gente lançou, abriu os dados do GPS, três meses depois, a gente foi monitorar o uso do GPS. E tinham, essencialmente, 180 pessoas usando esses dados e 60 aplicativos. Obviamente, de cara, vocês vão falando, bom, legal, então, de fato, você abrir esses dados não é uma mera publicidade, de fato, vai ter quem use, etc. Mais do que isso, reparem o seguinte, com 60 aplicativos, quer dizer que 60 grupos de pessoas parou para pensar o que fazer com esses dados. se eu tivesse, eu pensando sozinho, e fizesse uma licitação, por exemplo, para me dar um aplicativo, eu ia contratar uma empresa. Provavelmente, acho que não ia ser a pior dos 60, mas nada me garante que seria melhor, porque tem um monte de decisões a serem feitas. E, eventualmente, um aplicativo desses tomou decisões diferentes do que outros, e eles são complementares. Você pode ter dois, três, quatro, quantos você quiser no seu celular. Ou seja, resumo da ópera. O setor público não gastou nada, nesse caso, literalmente nada, porque o Banco Mundial bancou o aplicativo, a API, mas, mesmo que não tivesse bancado, isso é um dinheiro ínfimo, muito menor do que eu tentar fazer isso em casa. O usuário ganhou a relevância desses aplicativos. Não sei quantos estão acostumados com o perfil de transporte público no Brasil, em São Paulo. O teu tempo esperando o ônibus é bem comparável com o teu tempo dentro do ônibus. Então, no mínimo, você, na primeira perna, pode fazer esse tempo ir para zero. Na segunda perna, no limite, você pode tomar um café, pelo menos, comprar um, ir em uma papelaria, enfim. A experiência do usuário melhora substantivamente. Ou seja, esse já é um lado que a gente chama de ganha-ganha, que é um modelo que existe hoje em dia no mercado, bastante desejável. por que o setor público vai fazer algo que o mercado consegue fazer por conta própria sem cobrar do usuário? Não tem por quê. E é porque, e, é claro, isso não existia antes desse novo modelo de negócios que existe hoje em dia, que a gente não sabe muito bem como regulamentar. As estruturas, instituições de regulamentação não estão preparadas ainda para essas inovações. e aí o Internet Lab é um dos grupos relevantes pesquisando, pensando isso aí do ponto de vista de regulação e é crucial pensar isso aí. Bom, seguindo a historinha, então, obviamente, um braço que a gente tenta fazer do MobLab é ter essas startups, essas empresas pequenas que vão fornecer, que elas vão viver do fato de ter usuários excelentes e não cobrar do usuário. Isso, a gente está procurando meios, também, essa fase da regulação ainda não conseguir driblar muito bem para ser mais incisivo, realmente ter um programa de aceleração voltado para isso. eu tenho um espaço de co-working, mas não tenho como montar um programa de aceleração ainda, mas esperamos conseguir resolver isso. A segunda coisa, e aí é o que eu tenho mais me concentrado hoje em dia dentro do MobLab, dentro dessa política, é que o que eu fui aprendendo é que, claro, tem alguma resistência da TI, abrir dados, eles vêm abrir dados como pepino para ele, ele falou, pô, aí eu vou ter mais trabalho, ele não consegue ver o benefício disso aí, acho que isso deve ter quebrado um pouco, ele olhando, ainda que muitos achavam, não, o aplicativo tinha que ser nosso, tem aí uma confusão entre o que é o serviço público e o serviço executado pelo servidor público, que até, sei lá, 30 anos atrás, era coincidente, hoje em dia é outro dos paradigmas que a gente tem que, as pessoas têm que entender que a gente vai quebrar. Mas, uma resistência muito maior da TI é quando você pega algo que será de fato do setor público, algo que será usado pelo setor público, diretamente, não, esse perfil de produto que você, que é viral, e só esses produtos virais aqui estão nesse modelo ganha-ganha que eu comentei, e, ao invés de fazer do jeito tradicional, não é que eles querem desenvolver internamente, com algumas poucas exceções, em geral, você não tem braço para isso, você precisa tocar, você já gasta todo o teu corpo corretamente, porque você não pode ter uma equipe desse tamanho, inclusive é super difícil para o setor público ter uma mão de obra super qualificada em TI, porque essa mão de obra é super disputada, então o que você toca no dia a dia é manter os sistemas que foram criados por alguma empresa externa rodando. O que acontece, tipicamente, quando eu vou contratar uma empresa para resolver um problema tecnológico? Eu vou ao mercado, descubro as empresas que estão fazendo o que eu preciso, que estão desenvolvendo soluções semelhantes ao que eu estou fazendo, monto uma licitação, e aí, dadas todas as dificuldades de licitação, e dado o fato que eu, em geral, eu vou procurar onde eu estou vendo, e o que eu estou vendo são, em geral, as grandes empresas ou seguidores das grandes empresas, eu acabo contratando. só sobram grandes empresas que vão me dar uma solução cara, demorada, e super inflexível, cheia de amarras. Esse é o modelo, com isso, eu compro tecnologia, mas não inovo. Então, esse desafio é que eu estou agora acreditando que eu vou conseguir quebrar um pouco. como? A minha grande inspiração aqui, eu não sei quantos de vocês conhecem, acho que alguns devem conhecer, é o InnovaApp. O InnovaApp, eles passaram por problemas parecidos, eles começaram contratando, vinham umas grandes empresas, entregavam um negócio, eles falavam, putz, mas eu queria mudar isso, isso, isso. Tipicamente, vem um produto que faz um milhão de coisas, das quais você precisa de meia dúzia. E aí, o fato, indiretamente, você acaba pagando por esse um milhão, número um. Número dois, fica super difícil de usar, e é fechado, ou seja, eu fico dependente dessa empresa para sempre, e cada vez que eu quero mexer em uma coisa, de cara, no começo, você tem 25%, 8666 te permite, e aí todas as inovações que você, todas as modificações que você pede num primeiro momento, coincidentemente, custam 25% do teu contrato. Bingo, você resolve. Quando eu pensei em mais uma solução, novo contrato, inexigibilidade, porque é só ele que tem esse dado, etc, etc. Eu estou viesando para a parte jurídica, que é onde eu estou explorando vocês, o conhecimento pessoal para aprender também. O que foi essa cara do Nova Epo? Concurso. Eu faço um concurso onde eu falo os requisitos mínimos, defino o meu valor e quem vai decidir o concurso? Quem tiver mais criatividade para te dar uma solução. Concurso, eu não saí da 8666, porém, rompi um modelo tradicional de compra de tecnologia. Tecnologia é muito mais complicada do que uma obra. obra está cheia de cadernos técnicos te dizendo quanto custa cada coisa, exceto obras super especiais. Mas obras tradicionais hoje em dia, você sabe, vale isso, e até obras tradicionais, é um mercado bem concorrencial, ao contrário de obras gigantes que tinham cinco players antes da Lava Jato, agora não tem nenhum. Enfim, essa é a estratégia. Em outubro, a gente pretende lançar esse edital, aproveitando também para fazer publicidade, a gente quer que todas as pequenas empresas, startups, estamos vendo a viabilidade de ter pessoa física, inclusive, se apresentem para fazer inovação e mobilidade para o setor público. Isso é muito diferente do modelo atual, não só porque eu estou pegando um pequeno e explorando a criatividade dele, que já é uma bela mudança, mas é muito diferente porque eu já tenho um produto quase feito que eu desenvolvi a base, os desenvolvedores eram bolsistas, mas esse modelo se revelou limitado. Você não desenvolve um... Você tem a sua criatividade, você tem o seu desenvolvedor, mas você não pega e me entrega um produto fechado. Isso é desenvolvido dentro do laboratório. Isso é desenvolvido em conjunto com os meus técnicos, tanto os meus técnicos de informática falando isso aqui já está feito, isso não está feito, precisa adaptar aqui, precisa adaptar ali, como também com os meus técnicos que vão ser os usuários desse sistema, falando precisa disso, precisa daquilo, deixa eu ver, não, não funciona. É um novo modelo de produção, de compra de tecnologia, mas que compra de tecnologia que não vai ser, não vai se encerrar na compra de tecnologia, que vai realmente inovar dentro do setor público. Obrigado. Obrigado, Ciro. De fato, a experiência do Mobilab é bastante inovadora e toda essa tecnologia que ele está falando é aplicada à mobilidade, os projetos são relativos à mobilidade, aquele exemplo do GPS dos ônibus é bastante ilustrativo de como que isso pode ser feito de forma barata, eficiente e interessante. Bom, vou chamar agora a Thais Lima para trazer a experiência dela no ITDP e projetos de mobilidade ou até pessoais. a apresentação está sendo colocada lá agora. Bom, vou pedir desculpas, mas eu vou precisar ficar em pé. Thais, eu esqueci de informar no começo, as apresentações são de 12 minutos, para a gente poder debater bastante no final. Ah, está bom. 12 minutos. Sim, sim. Obrigado. Bom, a gente está aqui falando de mobilidade, se eu me sentir com mobilidade restrita eu não consigo falar, então vou ficar mais à vontade. Deixa eu me apresentar, meu nome é Thais Lima, sou graduada em marketing, especialista em gestão do conhecimento pela COP e gerente de comunicação do ITDP, é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, talvez a maioria aqui não conheça. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos fundada há 30 anos em Nova Iorque e a gente trabalha promovendo o transporte sustentável em países em desenvolvimento, Brasil, México, Argentina, China, Índia e Indonésia. Bom, com esses 30 anos de atuação a gente aprendeu algumas lições e eu vou compartilhar as duas principais aqui com vocês que seriam, a primeira é que a gente não resolve mobilidade urbana com transporte, então o ITDP aprendeu ao longo dos 30 anos que a gente resolve mobilidade urbana tratando de forma indissociável moradia, emprego e habitação, moradia, emprego e transporte, então o planejamento urbano é fundamental e hoje ao longo da nossa história nós fomos pivotando, então não somos mais uma organização que trabalha transporte, sim que trabalha desenvolvimento urbano sustentável. O segundo grande aprendizado que a gente teve é que acumulamos ao longo desses 30 anos uma grande carteira de projetos, iniciativas e atividades que nós estivemos envolvidos em todos esses países e foi fundamental identificar, documentar e disseminar todas essas boas práticas, mas a gente viu que se continuasse apostando todas as nossas fichas nos projetos, a gente nunca ganharia em escala, então para a gente ganhar escalabilidade hoje, trabalhamos influenciando e impactando políticas públicas, isso é fundamental. Então o grande questionamento que eu queria deixar para vocês, eu mais do que vim responder qualquer coisa, eu vim provocar vocês para questionar, pensar e refletir, é como é que a gente pensa as novas tecnologias para impactar as políticas públicas, como é que a gente pode fazer isso, porque é com política pública que a gente começa a ganhar escala, para a gente ter cidades mais sustentáveis, uma mobilidade mais sustentável, cidades melhores para se viver. Bom, e aí se a gente está falando de tecnologia, novas tecnologias, eu tenho acompanhado vários conversos, vários debates, enfim, e aí fica sempre na minha cabeça essa questão, ok, mas será que está todo mundo falando a mesma língua, está todo mundo querendo dizer a mesma coisa quando a gente fala de novas tecnologias, estamos nos referindo somente às novas tecnologias, lógico que a gente não pode comparar abacate com cenoura, e aí tem uma definição do dicionário, digamos assim, do Aurélio, do que é tecnologia, mas será que a gente está aqui se referindo só à tecnologia propriamente dita? Eu diria que não, porque se a gente for falar de mobilidade urbana e tecnologia, a gente tem várias delas que já, enfim, estão meio antiguinhas, então, o que a gente quer dizer com as novas tecnologias? Há 10, 15, 20 anos atrás, a gente poderia se referir aos ITS, ao próprio GPS, a outros mecanismos de rastreamento como novas tecnologias para a mobilidade urbana. Então, eu acho que não é mais disso que a gente está aqui falando. Então, dei o exemplo dos ITS, por exemplo, que revolucionou os ônibus quando entraram os GPS, etc. Mas a gente, então, está falando, na verdade, de um mix de conceitos, um pacote de ideias, que é muito mais do que propriamente a nova tecnologia. A gente está falando, basicamente, de conectividade, compartilhamento e armazenamento em nuvem juntos. Quando a gente, então, está se referindo a novas tecnologias? Eu acredito que sim. Mas aí eu vou continuar. Esse mix de conceitos, para mim, é bem extenso e um grande guarda-chuva. O que a gente está ainda falando quando está falando de novas tecnologias? A gente está falando de dados, gerando informação, gerando conhecimento e subsidiando a tomada de decisão. E aí, lógico, eu estou focando mais em políticas públicas, que é não só o nosso foco de atuação, mas eu acho que é o foco de atuação do evento. Então, a gente já sabe, já conhece essa pirâmide, provavelmente vocês todos já devem ter esbarrado nela. A gente, então, está falando também de informação e quando a gente dá acesso às pessoas à informação, a gente consegue promover a colaboração. Quando a gente consegue promover a colaboração, como é que a gente pode impactar nas políticas públicas? Aí a questão, eu estou devolvendo para vocês. A gente também está falando de Big Data e da utilidade e da confiabilidade de dados, porque será que todos os dados gerados hoje em dia são úteis? Como é que a gente separa o joio do trigo? E como é que a gente prioriza determinados dados para análise? Alguém aqui mais cedo falou do quanto está sendo negligenciado ainda o potencial de análise dos dados que estão sendo gerados ou que já foram gerados? Porque com esses dados a gente pode olhar o passado. é o único jeito de a gente olhar o passado da mobilidade urbana dessa forma. A gente está falando também então de gerar conhecimento nesse mix de conceitos, gerar conhecimento sobre o que e quem. Então a gente está falando aqui de dados abertos, dados anônimos, dados agregados ou até o caso se forem dados extrapolados. Isso aqui é um exemplo desses dados, enfim, é tempo de viagem nas maiores cidades do mundo, um gráfico, uma visualização. E aí a gente também está falando nesse mix de conceitos de uma dialética de infraestrutura, uma infraestrutura estática, que aí eu vou fazer a analogia com hardware, vocês que são da área de tecnologia, e a infraestrutura que ela é inteligente, que ela é smart, que ela é flexível, então poderia ser o software. Na cidade é a mesma coisa, a gente tem a infraestrutura, a gente tem o hardware, mas a gente tem os softwares fazendo essa cidade rodar. A gente tem os softwares, e aí eu não estou falando só de software de tecnologia, eu estou falando desde software de comportamento humano, de mindset até tecnologia, ou aplicativos, ou a forma que você usa a cidade, que pode ser completamente diferente, mesmo com a mesma infraestrutura. Eu estou falando também de diversas fontes de dados, a gente falou aqui em dados de organizações privadas, em dados públicos, em dados originados pela sociedade civil, a partir do uso de aplicativos, ou de comportamento. E a gente está falando também de centralização versus de centralização, e toda a maleva de iniciativas que tem vindo no conceito de power to people, de crowdsourcing, crowdfunding, etc. Bom, então, para começar a fechar, porque o tempo é escasso, mobilidade é diferente de transporte, eu já falei aqui no início, eu acho que essa é uma grande lição para a gente começar a pensar a mobilidade. O ITDP trabalha com oito princípios de desenvolvimento sustentável, e oito princípios que a gente chama de oito princípios para uma mobilidade sustentável também. Esses oito princípios incluem desde compactar, adensar, transportar, e aí transportar usando o transporte público. A gente está falando de conectar, de misturar usos. A gente fala muito de usar a bicicleta e promover o modo a pé. A gente está falando de shift, e aí quando eu falo de shift é mudar o mindset, promover mudanças, e falando a pé, eu já tinha dito. Bom, e aí, isso aqui é uma, são os oito princípios de forma bem resumida do ITDP, mas aí eu trouxe alguns aplicativos para provocar vocês. O que o AirBnB tem a ver com mobilidade? Se a gente está falando que mobilidade é muito mais do que transporte, se eu estou falando que misturar usos na cidade, eu colaboro com uma mobilidade mais sustentável e é fundamental para se repensar a mobilidade das cidades, quando eu falo de AirBnB, eu começo a misturar usos, a promover novos usos de espaços residenciais, promover um mix saudável de diferentes usos, não só o residencial ali, com a mesma infraestrutura. Então, foi aquela analogia que eu fiz antes da gente falar do hardware e do software. Estou falando do Movit também, transporte público, etc. Mas, até mais do que isso, eu concordo um pouco, acho que foi o Thomas, Tomás, que fez a provocação que todo mundo está meio frustrado em aplicativo. Eu anotei até quatro perguntinhas, eu vou fechar com elas. Eu assisti a palestra ontem do Caro, achei muito proveitosa, foi muito interessante. E aí a gente, bom, eu trouxe alguns exemplos ali também, a gente pensa que o aplicativo tem que fazer a gente se transportar ou diminuir, reduzir o tempo de deslocamento entre o ponto A e B. Então, ficamos com essa visão limitada de que resolver transporte ou mobilidade urbana com tecnologia se limita a levar as pessoas mais rápido do ponto A ao ponto B. Então, eu estou aqui provocando a gente abrir, ampliar um pouco o leque. Então, por exemplo, tem o Street Bump, que é uma plataforma colaborativa que permite aos cidadãos mapearem as condições das calçadas e ruas da sua cidade. O que isso tem a ver com mobilidade urbana? tudo, se a gente tem calçadas melhores, ruas melhores para se andar, você começa a promover mais o modo a pé, você começa a ter mais pessoas na rua e isso impacta não só a mobilidade urbana, aí eu estou falando de segurança pública, eu estou falando, inclusive, da arquitetura da cidade. Bom, para fechar, agradecer a vocês, deixar meu contato, mas eu queria fechar com as quatro perguntas, tudo bem, posso fazer sentada aqui, agora eu já posso sentar. os orientais dizem que é um estado de baixa energia, falar sentado, então eu não sei, não gosto. No Zufal, a gente está aqui bem embaixo, então eu queria deixar quatro perguntinhas que eu anotei a partir da fala do Caro, de ontem, e de algumas coisas que foram expostas aqui, como é que a gente repensa a cidade a partir do público e não do individual? Eu tenho visto uma série de aplicativos novos, e muitos deles pensam as viagens ou como melhorar a mobilidade do ponto de vista individual. Teve aquela professora que estava aqui falando do NIMB, Not In My Backyard, a gente continua pensando no paradigma do individual. Então, assim, ok, o Waze é maravilhoso, mas eu estou pensando no paradigma do individual, eu estou querendo reduzir o meu tempo de viagem, a verdade é essa. Como é que eu começo a pensar aplicativos e novas tecnologias para se beneficiar primeiro o todo e aí sim, depois você vai ter o individual. se todos ganham, todo mundo individualmente ganha. A segunda é como é que a gente pode resgatar o passado usando a tecnologia? E aí, em 2012, foi promulgada a Lei Nacional da Mobilidade Urbana, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que diz que todos os municípios, a partir de 20 mil habitantes, eles devem entregar planos de mobilidade municipais para acessar linhas de financiamento do governo federal para infraestrutura de transporte. E aí, uma das principais formas de levantamento de dados para subsidiar a elaboração desses planos são as pesquisas de origem e destino. Você não consegue fazer uma pesquisa de origem e destino olhando para o passado, você só consegue fazer, fazendo a partir de agora, você vai levar um ano para colher dados, mas só a partir de agora, 2015. Se a gente consegue usar Big Data, você consegue extrair dados do passado. Então, isso é um recurso valiosíssimo que ainda está muito sub-explorado. o terceiro ponto que eu queria levantar é como é que a gente desenvolve novas tecnologias priorizando esse levantamento de dados e não priorizando a criação de novos dados, mas sim priorizando a análise dos dados que já existem ou esse registro prévio. E a quarta é como é que a gente pode pensar o futuro sem ser com a cabeça do passado. Só para fazer uma provocação, aquele projeto das interseções automatizadas do cara, eu achei fantástico, mas, por um lado, eu pensei assim, ok, a gente continua pensando de alguma forma com a cabeça do passado porque a gente continua priorizando o automóvel na interseção. A gente espera ter um futuro mais humano, cidades mais humanas com mais pedestres e ciclistas. Cadê eles contemplados numa interseção automatizada? Eu não sei onde eles vão estar. Então, essa é uma provocação que eu queria deixar aqui para vocês. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Thaís. Vamos passar para o Daniel aqui agora, diretamente, e depois a gente vai colher as perguntas para iniciar o debate. Obrigado, Daniel. Bom, boa tarde. Eu acho que na composição da mesa, quer dizer, do sofá aqui, talvez a minha contribuição melhor seja do ponto de vista do usuário, complementando, e do ponto de vista dos movimentos sociais. Quer dizer, a dimensão das novas tecnologias pensadas, até como fortalecimento dos movimentos sociais, do trabalho da sociedade civil organizada, até porque, conceitualmente, acho que a Thaís matou a charada, e o Ciro, do ponto de vista do... como o poder público pode se movimentar e também apresentar soluções para a sociedade a partir de novas tecnologias, acho que também complementou bem. eu quero iniciar, na verdade, pegando o último gancho da Thaís, que é a crítica que se faz à dimensão individual de algumas soluções tecnológicas novas. O Waze talvez seja a mais crítica minha do ponto de vista pessoal, porque eu me desloco de bicicleta, faço 100% dos meus deslocamentos, 90% de bicicleta e 10% de transporte público. E o Waze foi um problema, é um problema para quem se desloca de bicicleta nas cidades. Ninguém tem muito essa dimensão, mas a criação dele fez com que a tipologia das vias que, tradicionalmente, foram pensadas para atender um determinado fluxo de veículos motorizados fosse, a partir do Waze, mais pulverizada, o que fez com que vias arteriais, que são construídas para receber um volume de carros, passassem a se dissolver um pouco mais e vias locais foram construídas para ser vias em áreas residenciais, onde o tráfego de veículos motorizados tem que ser mais baixo, passaram a ficar sobrecarregados. O que fez com que nós que nos deslocamos na cidade... Está ruim. Voltou? Oi. O que fez com que nós que nos deslocamos na cidade, através da propulsão humana, com velocidades muito mais baixas na correlação com os motorizados, sentíssemos na pele uma violência maior nos caminhos complementares que nós fazemos. Se pensar que a cidade tem 7 mil quilômetros de ruas e apenas 350, como o caso de São Paulo, vias segregadas, especificamente para ciclistas. Portanto, o Waze é um problema e tem que ser visto também sobre essa dimensão. Ele resolve... Ele resolve um problema pontual individualista do motorizado. Ele não é um aplicativo que tenha alguma função para a cidade que nós queremos. Ele é um paliativo que, enfim, resolve parte do sofrimento de estresse de quem está dentro do carro. Agora, eu queria trazer algumas dimensões importantes sobre tecnologia, novas tecnologias. Acho que essa é a proposta do fórum aqui, do seminário, elencando algumas dessas dimensões. Então, novas tecnologias como ferramenta de auxílio ao planejamento e execução de políticas públicas. Eu acho que essa é uma dimensão importante que o Ciro traz justamente pela ausência de dados que nós temos, até como sociedade civil, para cobrar do poder público metas, de cobrar do poder público políticas públicas mais corretas e mais afeitas há um olhar localizado, há um olhar da cultura. A gente que estuda mobilidade urbana sabe que você não pega o acúmulo histórico de conhecimento rodoviarista, do planejamento rodoviarista, e transpõe para pensar infraestrutura escloviária, por exemplo, ou para pedestres. Não, são culturas diferentes, são realidades diferentes e hoje, para pensar políticas públicas, você tem que ter um olhar localizado, que muitas vezes os gestores públicos não têm, até por falta de braços, conhecimento, enfim, uma série de dificuldades que o próprio Ciro às vezes nos coloca, até nos bastidores, de dificuldades internas que se tem justamente porque há uma dificuldade de olhar localmente, quer dizer, a cultura daquele meio de transporte, a cultura daquele usuário, daquele cidadão. Outra dimensão importante são novas tecnologias como instrumento aos usuários dos sistemas, quer dizer, cito o CityMapper, o próprio Moveit, foi citado pela Thais, quer dizer, como o Cadê Ônibus, que eu adoro, como aplicativos, ferramentas, sites, software, seja lá o que for, também auxiliam os usuários diretamente. Aí pode ser uma iniciativa pública, pode ser da iniciativa privada, quer dizer, de publicitários ou até dos movimentos sociais do terceiro setor. Acho que essa dimensão é importante e óbvio que um vai substituindo o outro nessa relação e é natural que seja assim, desde que cumpra uma função pública importante de auxílio aos usuários desses sistemas. Novas tecnologias como instrumento de mobilização e troca de informações, para mim isso é fundamental, especialmente quem estuda e atua com movimentos sociais. Essa dimensão tem que ser estudada e aprofundada. A gente, por exemplo, que atua com o que a imprensa chama de cicloativismo, usa, se utiliza muito dessas ferramentas para troca de informações e mobilização. Então a gente tem uma rede nacional de troca de informações através de ferramentas como o Telegram, que para nós é fundamental para troca de informações contrária ao WhatsApp, que para nós ele é melhor, porque ele é criptografado, portanto a gente tem mais controle sobre informação. O WhatsApp também funciona, listas de discussões, eu tenho pelo menos 25 Google Groups para atuar com questões específicas sobre a bicicleta em vários lugares do país. Então assim, a ferramenta até como gestão da informação para os movimentos sociais ela é fundamental para nós. Então morreu um ciclista agora, por exemplo, atropelado, hoje à noite a gente vai instalar uma Ghost Bike e é essa troca de informações através de aplicativos e ferramentas que façam que a gente se mobilize todos se conhecem e a gente sabe quem acionar em que momento e a informação circula de maneira muito rápida. Isso para movimentos sociais é fundamental. Tem a dimensão das novas tecnologias como elemento propulsor e otimizador do trabalho, do dia a dia. Eu gosto muito de fazer um paralelo com a forma histórica com que a gente atua no movimento social da bicicleta. Nós temos como formação a Bicicletada que foi um movimento no início dos anos 2000 contrário ao capitalismo, contrário aos movimentos da Alca naquele momento e de enfrentamento ao capitalismo da forma como ele foi colocado, especialmente no começo dos anos 2000. E a Bicicletada veio na esteira, ela foi criada na esteira desses movimentos de enfrentamento e a gente trouxe essa forma de atuar politizada, de enfrentamento, junto com tecnologias e ferramentas dos próprios anarquistas que compunham e ainda compõem esse movimento. E aí algumas novas tecnologias que foram criadas ao longo do tempo dialogam muito, de maneira muito intensa e de maneira muito próxima com esse pensamento e essa formação nossa de pensar e de se organizar. Uma delas, apesar de ser do mercado e tem suas críticas, é o Google Docs, o Google Drive, que para nós é fundamental. Então, hoje, se nós temos, por exemplo, um enfrentamento como nós tivemos com o Ministério Público de São Paulo, contrário às ciclovias que estão sendo implantadas na cidade, no mesmo dia que nós tivemos a informação privilegiada da assessoria de imprensa do Ministério Público de São Paulo, do Estado de São Paulo, de que a promotora soltaria na imprensa o pedido dela para a paralisação das obras que ela mandou para o Judiciário, no mesmo dia nós criamos um doc em dez mãos ao mesmo tempo e online nós fizemos uma carta contra-argumentando todos os pontos da informação privilegiada que nós tivemos. Então, no ponto em que a imprensa recebe a informação, ela já recebeu de nós a contra-argumentação, o que faz com que a informação, do nosso ponto de vista, era negativa, era ruim, fez com que a gente tivesse uma ação imediata junto com essas novas tecnologias para responder. E aí, obviamente, quer dizer, com várias matizes de olhares com que dez pessoas ao mesmo tempo produzindo um documento conseguem. Se eu fizesse isso sozinho, certamente poderia ter um olhar mais enviesado, mais complicado, e dez pessoas atuando junto trabalham melhor até como forma de conhecimento. Por fim, novas tecnologias de e para a sociedade. Eu acho que isso é uma dimensão fundamental. Vou só trazer um case que é legal, que nós, no início dos anos 2000, como eu disse, através do movimento que nós chamamos de bicicletada, nós criamos uma lista de e-mails, que talvez tenha sido uma primeira lista antes do Google e-mails, Google Groups, e nessa lista começaram a surgir pedidos de pessoas espontaneamente na sociedade para indicação de rotas, para elas pedalarem, quero ir da minha casa para a Berrine, como é que eu faço? E ajuda nesse caminho das pessoas espontaneamente pedindo ajuda. E, individualmente, alguém respondia, olha, eu faço esse caminho e tal. Aí a gente viu que isso foi crescendo de tal forma que a gente teve que criar, e aí depois o Google, já nessa época, criou uma série de instrumentos, nós então criamos um Google Maps colaborativo, em que a gente riscava no Google Maps as rotas mais interessantes para chegar em determinados locais que a população estava nos indicando. Novos ciclistas estavam pedindo para os mais experientes, no caso, nós. Alguns anos depois, em 2008 para 2009, nós criamos, então, um crowdfunding, 2009 para 2010, desculpa, um crowdfunding para criar uma plataforma através da ferramenta Bike Anjo para sistematizar essa questão que começou a virar tão grande. Então, nós criamos uma plataforma online que a pessoa, o usuário, qualquer pessoa com interesse em saber uma rota, joga o seu interesse nesse sistema, ele busca um ciclista experiente que tem conhecimento sobre aquela região, conecta as duas pessoas, e ele dá a dica da rota e faz o acompanhamento dessa pessoa para o local onde ela quer. Então, fez a conexão de um desejo pulverizado através de uma ferramenta online, uma ferramenta bastante objetiva e clara para um conhecimento que é muito offline, que é da relação do tete-a-tete, que é a relação da mobilidade na cidade e das relações humanas. E aí, agora, a gente, no novo passo, está criando um sistema junto com o OpenStreetMaps de linkar a roteirização e essas rotas com o desejo offline de conectar pessoas experientes com pessoas novatas, sejam elas espontâneas, sejam elas do sistema de bicicletas compartilhadas do Itaú, do Bike Sampa e do Ciclo Sampa que é do Bradesco. Então, quer dizer, como a gente também vai o próprio movimento social de e para, vai criando ferramentas e instrumentos inteligentes para ajudar no conhecimento que a própria sociedade já acumulou, para ferramentas para ajudar a própria sociedade para avançar e para seguir. Enfim. Não, eu já terminei. Acho que é isso minha contribuição e vamos abrir para os debates. Valeu. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Foi legal que a gente conseguiu ter um painel bastante heterogêneo do ponto de vista de atores. Acho que as perguntas também vão poder ser bastante abrangentes. A gente vai abrir para a primeira rodada de perguntas agora. É só levantar a mão e pedir o microfone para o Chico. Por favor, se identifiquem antes de fazer a pergunta e a gente vai reunir de três em três, em bloco de três perguntas e passar para os convidados. Oi, boa tarde. Me chamo Pablo, eu sou espanhol, estou aqui de intercâmbio. Queria fazer uma pergunta sobre como é tratado o sistema de mobilidade ciclista nas zonas mais desfavoráveis, como Perdizes, Vila Magdalena, porque tem ruas que são assim. Então, eu vi pessoas que deixam baixar da bicicleta e vão a pé. Como se vocês já pensaram em isso, alguma maneira de abarcar o problema, não sei. Não sei. Qualquer solução, se plantearam a questão, não sei. Obrigado. Vamos acumular três aí. Oi, boa tarde. Meu nome é Gustavo. Eu queria fazer um questionamento com relação à iniciativa privada. A gente teve na mesa, no sofá, um representante do setor público, a sociedade civil representada pelo Daniel com os movimentos de ativistas e tal, e uma organização sem fins lucrativos também. Mas o questionamento que eu quero trazer é com relação ao posicionamento e à internalização dos problemas de mobilidade que são gerados pelas corporações. A gente tem exemplos de cidades, na verdade, um centro empresarial que tem 20 mil funcionários, uma torre do Santander que tem 5 mil pessoas, que causam um impacto muito negativo na mobilidade urbana da cidade, que, por exemplo, a marginal trava, as pessoas ficam 30 minutos para conseguir sair do estacionamento do prédio. Fora isso, mudanças, empresas que mudam de lugar, e os colaboradores passam a ter que pegar quatro ônibus, demorar três horas para se deslocar. Eu queria ouvir a opinião de vocês com relação ao quanto e como as empresas se preocupam e estão internalizando essa externalidade causada por eles próprios na mobilidade urbana, tanto dos próprios colaboradores quanto da cidade. A gente tem algumas pressões, então, por exemplo, quando o Santander muda para a JK, existe uma série de acessos que precisam ser construídos, algumas coisas são feitas, sim, mas o impacto ainda continua sendo muito grande e queria ver o que vocês acham sobre isso e o que tem sido feito nesse sentido. Eu sou o Lucas, sou arquiteto brasileiro. Eu queria pegar a carona na questão que ele colocou, essa participação da iniciativa privada, principalmente a relação dos bancos, do Itaú, que tem um trabalho que, evidentemente, visto de uma forma positiva, mas que, de fato, se apropria do espaço público para fazer uma propaganda. Você vê, outras cidades inventaram nomes, Velibe, Green, nomes para escamotear um pouco a participação dessas empresas. E como que foi essa relação, como que foi essa aproximação dessa linha de marketing urbano do Itaú? E qual é a possibilidade de expansão? Isso para áreas menos favorecidas da cidade, nesse caso, as menos favorecidas do ponto de vista econômico. Então, como conectar regiões, calcaia, cocaia, regiões afastadas da cidade? Como integrar, como pensar isso realmente do ponto de vista de transporte? é isso. Vamos encaminhar aqui e depois pegar mais uma rodada? A primeira pergunta foi do Pablo, concernente a questão de bicicleta e ambientes geográficos desfavoráveis. Acho que o mais indicado seria o Daniel. responde essa e fazer um comentário sobre a terceira também. Cara, ciclovinha e ladeiras, assim, tem calçada nessas ladeiras? Na que você está citando? Não tem calçada? Calçada. Como é que é calçada em espanhol? Não, não. Mas tem calçada, não tem? Tem passígio? Não entendi porque você está questionando ter uma ciclovia. Eu acho que a ciclovia é parte da infraestrutura da cidade. Não tem problema nenhum ter numa ladeira. A questão é óbvia que a gente se coloca assim. Qual é a prioridade na infraestrutura quando você tem poucos quilômetros a serem implantados? Aí eu entro em uma questão. Eu também acho que determinados trajetos não são prioridade uma vez que você tem que estabelecer um teto. Se o teto da prefeitura estabelecer nessa gestão 400 quilômetros novos de ciclovias, por que dentro dos 400 quilômetros foi escolhida aquela? Acho que nesse parâmetro sim. Agora, questionar uma ladeira ter ou não ter infraestrutura cicloviária é a mesma coisa que questionar ter ou não ter calçadas. Eu não questiono ter calçado uma ladeira. E não tem nenhum problema porque até o ciclista quando se utiliza de uma ladeira a velocidade dele cai muito. Portanto, a relação com o motorizado fica pior. Então, segregar até em uma subida às vezes é uma medida de segurança, de conforto e de garantir a integridade física dele. Agora, tem que analisar sob o ponto de vista da prioridade das políticas públicas se de fato aquela ladeira pensando em uma rede cicloviária faz sentido. Mas aí a gente teria que analisar alguma especificamente que você esteja se referindo. Do ponto de vista conceitual, não tem nenhum problema em infraestrutura cicloviária em ladeira. Nenhum. E a circulação de bicicletas, o uso de bicicletas, a cultura da bicicleta em lugares com geografia acidentada também não é nenhum impeditivo em nenhum lugar do mundo. Não será em São Paulo, não é na cidade do México, não foi em Bogotá, não é em São Francisco, não é em diversas cidades que tenham também geografia acidentada. Então, enfim, eu acho que essa não é uma questão. Quem pedala em São Paulo, quem usa a bicicleta, quando sai do paradigma da mentalidade motorizada, começa a entender que a cidade tem caminhos de rios, tem vales, tem fundos de vale, tem planícies, tem rotas, tem uma série de elementos da própria geografia natural da cidade que vão favorecer o uso da bicicleta. Eu pedalo em torno de 30, 40 quilômetros por dia, sempre de roupa social, não constranjo ninguém com o meu suor. Thaís pode dizer se eu estou te constrangendo aqui. Então, assim, eu acho que isso para mim é um mito que precisa ser vencido. Parte da imprensa tem insistido nesse mito até como maneira de defender alguns privilégios de quem ainda está com a mentalidade do veículo individual motorizado. É uma forma que muitas pessoas encontram para não mudar o seu próprio paradigma de mobilidade ou para não experimentar outro paradigma. São dificuldades que você vai colocando. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser vencida. É um mito, já foi vencido, tem argumentos, tem dados, mas as pessoas estão insistindo ainda nisso. Enfim. A questão dos bancos e bicicletas compartilhadas. O ITDP tem um manual fantástico sobre o sistema de bicicletas compartilhadas e como implementar diretrizes, as melhores práticas, que é muito interessante. Acho que tem em PDF para as pessoas baixarem na internet. É muito legal. Por que os bancos se apropriaram? A gente ficaria bastante tempo discutindo isso do ponto de vista do marketing, da comunicação. O que acontece em São Paulo e a questão do Itaú especialmente é que não é uma plataforma de marketing, é uma plataforma de relacionamento governamental e institucional. Não é o marketing que cuida de mobilidade urbana dentro do Banco Itaú. É relações institucionais e governamentais. O que faz com que a dimensão da bicicleta compartilhada esteja associada a questões urbanísticas, a diálogo governamental e institucional, ao diálogo com os movimentos sociais. tanto é que a gente mesmo, a ciclocidade, tem um apoio institucional do Itaú para desenvolvimento de algumas políticas que favoreçam a bicicleta. Porque eles entendem que há uma relação imediata entre bicicletas compartilhadas e a promoção do uso da bicicleta. E com a prefeitura é a mesma coisa. Por que, como ampliar para regiões mais afastadas, é uma questão importante a ser discutida. Eu acho que do ponto de vista do... Se você analisar motivos de viagens, eu não acho equivocado começar o sistema pela região central, porque os motivos de viagem fazem muito mais sentido para o uso de bicicletas compartilhadas nas regiões centrais, onde tem maior oferta de trabalho, de postos de trabalho, e é onde as pessoas fazem a pernada final, onde elas chegam ao seu destino, nos seus deslocamentos. O que faz com que as regiões centrais... Isso vale para qualquer cidade do mundo, não é só São Paulo. E aí discutir isso, como fazer isso na outra ponta, quer dizer, no retorno do movimento pendular das pessoas, eu acho que aí é uma dimensão que a gente precisa discutir, porque não faz sentido ter um sistema de bicicletas compartilhadas se você não tiver uma estação próxima da outra. Não faz nenhum sentido. E numa cidade como São Paulo, com a dimensão da cidade de São Paulo, não há sistema de bicicletas compartilhadas que suporte. Então, tem que imaginar, vale a pena ter meia dúzia de estações cobrindo a região da Zona Norte para dizer que tem bicicletas compartilhadas na Zona Norte? Não vai ser funcional. Então, acho que a gente tem que discutir isso. quanto que vale a pena imaginar que esse mesmo modelo aplicado no centro pode ser aplicado para 100% de cobertura da cidade? Ou o quanto que outras maneiras de favorecer a bicicleta fazem mais sentido para aquele deslocamento periferia-centro, por exemplo, do que uma bicicleta compartilhada pública? Mas tem atrelamento entre a bicicleta compartilhada e a implantação de novas ciclotas? Sim, as bicicletas compartilhadas foram implantadas a partir de 2012 em São Paulo. Elas foram feitas em cima do mapa de ciclorotas que foi feito em 2010 pelos ciclistas e eu tive a honra de coordenar isso. Essas estações, elas seguem, inicialmente, seguiram a linha do desejo dos ciclistas de uma cidade que não tinha tanta infraestrutura cicloviária segregada. Tinha 68 quilômetros, se não me engano, até a final de 2013. Com novas ciclovias como estão sendo implantadas, o sistema de bicicletas compartilhadas não foi ampliado, porque ele já tinha sido ampliado até aquele momento. O que vai acontecer agora é, se o Tribunal de Contas liberar a licitação, como a gente espera que libere, da concorrência do sistema de bicicletas compartilhadas, é que a gente pode, com a ampliação das estações, fazer, de fato, a integração maior das ciclovias que foram implantadas pós a instalação dessas estações com essa ampliação. Então, isso vai ser feito de uma maneira mais intensa a partir do edital que vai ser solto, enfim, que a gente espera que aconteça. Eu queria fazer um comentário seguindo nessa linha sobre os sistemas de bicicletas compartilhadas. Eu acho que eles ainda são muito sub-explorados, e aí eu não vou falar só dos sistemas, mas a bicicleta como um todo. Ela é muito sub-explorada no sentido que ela tem o potencial de aumentar a capilaridade do transporte público com o transporte de alta capacidade. O ITDP recentemente desenvolveu um indicador chamado PNT, que é People Near Transit, que é um cálculo de pessoas morando no entorno de um quilômetro de raio de estações de transporte de alta capacidade. A gente, eu não sei de cabeça, agora o número para São Paulo, mas, por exemplo, no Rio, a gente tem previsão de chegar a 53% da população quando terminar a implantação dos dois corredores de BRT, por exemplo, que estão em implementação no Rio. É um número muito expressivo dizer que 53% da população vai estar ao alcance de um quilômetro de raio, ou seja, a pé, do transporte de alta capacidade, seja trens, metrô ou BRT. A bicicleta é ótima para deslocamentos de até 7 a 8 quilômetros, mas, então, já que eu estou sendo bem conservadora, vou colocar um raio de 5 quilômetros. A gente não fez esse cálculo ainda, mas se eu estou dizendo aqui que 53%, por exemplo, da população do Rio está ao alcance de um quilômetro de uma estação de transporte de alta capacidade, se a gente multiplicasse isso por 5, provavelmente a capilaridade dos sistemas de transporte seriam muito maiores. Então, assim, a gente, que eu digo de forma geral, os planejadores urbanos, os gestores públicos, ainda subestimam o potencial da bicicleta como elemento integrador dessa pernada final, como elemento integrador com o transporte público. E aí, acertando novamente o manual criado pelo ITDP para planejamento de sistemas de bicicletas compartilhadas, a gente aprendeu na pesquisa para esse manual que é muito melhor você ter áreas de cobertura infinitamente menores e mais densas do que aumentar a distância entre as estações. Então, tem distâncias mínimas que têm que ser observadas, porque, senão, você não consegue fazer a migração da pessoa, abandonar outro tipo de transporte ou o carro, para ela adotar a bicicleta compartilhada, se a gente começa a ter uma cobertura muito rarefeita. Então, seguindo no que o Daniel falou, ao invés de ter 100% da cidade coberta como um todo e de forma mais rarefeita, tem que se priorizar áreas. E aí, eu, por exemplo, acredito que a gente deva priorizar em torno de estações de transporte de alta capacidade, principalmente na periferia, para a gente aumentar a capilaridade para o metrô, para trens urbanos, etc. Então, os entornos de estações nas pontas dos transportes de alta capacidade deveriam ser priorizados, porque sempre tem que priorizar alguma área, nenhum planejamento ou medida pública ou política pública que começa cobrindo 100% da cidade. Ah, e aí um comentário rápido sobre mobilidade corporativa, foi você. Bom, eu estou chamando de mobilidade corporativa, essa mobilidade de funcionários, deslocamento casa-trabalho-casa, esses deslocamentos pendulares. Eu também acredito, enfim, a gente acredita que no Brasil essa responsabilidade ainda não é imputada, essas empresas. Na Europa, tem alguns movimentos, tem alguns movimentos no sentido de começar a imputar responsabilidade nas empresas. Então, tem algumas cidades que já têm legislações mais restritivas, exigindo, por exemplo, estudos, que aí não são os estudos de impacto viário, mas sim estudos de impacto de implementação de polo gerador de viagens. Aí já é um, digamos, um estudo muito mais aprofundado e imputa à iniciativa privada a responsabilidade, pelo menos em parte, pelos transtornos causados não só para os funcionários, mas também todo o entorno do bairro, que o impacto é gigantesco. O Banco Mundial, uma das iniciativas financiadas há alguns anos atrás, foi um projeto piloto de mobilidade corporativa na Berrine, você deve ter acompanhado. Foi piloto, a adesão foi baixíssima, mas os dados levantados foram super interessantes para a gente começar a extrapolar para outras empresas. A metodologia usada foi bem interessante também no sentido de levantamento de dados. E aí eu faria um comentário no sentido de eu acho que essas pesquisas ainda levantam, fazem só um raio-x momentâneo e não conseguem radiografar a tendência a mudança de comportamento de mobilidade. Então, esse é um fator X da questão, porque você pode responder ok, eu vou de carro hoje, mas você talvez esteja vendendo o seu carro hoje mesmo ou amanhã e no dia seguinte ou na semana seguinte você já não estará mais indo de carro para o trabalho. Um formulário A, B, tem o carro, não tem o carro, etc. Então, essas pesquisas ainda têm muito que evoluir para identificar as tendências de mudança de comportamento e mobilidade para a identificação dos multiplicadores e aí sim a gente ter programas de mobilidade corporativa mais eficientes. E aí, chega, acho que é isso. Bom, já falaram boa parte, eu adicionaria aí algo, o defeito dessa mesa é ter concordância demais, falta um pouco de pime, não vou inventar, o Daniel esperança de inventar uma polêmica aqui. Bom, o que eu reforçaria aqui da Thais é que na minha, do que eu conheço dessa literatura de mobilidade corporativa e o que a gente está chamando de gerenciamento da demanda por transporte, é que a gente não tem evidência robusta do que funciona e do que não funciona. Então, a tua pergunta é ótima e até estamos tentando montar algum experimento para começar a trazer evidência, porque acho que TDP e Antiga Embarque são talvez as instituições, as ONGs mais, que mais sabem disso aqui, e você fala com eles, eles falam é verdade, ainda não sabemos direito o que funciona, o que não funciona. Então, acho que aí falta estudo nessa área, com certeza. O do Santander que você pegou é um caso interessante, eles foram fazer um pouquinho de travel demand management por conta de que ele levava meia hora passada. De novo, voltou. Bom, e também na pergunta do Lucas, forçando... Vou só reforçar o Daniel. Acho que essa... tem um certo simplicismo, não sei se é essa palavra, uma simplificação exagerada de dizer veja, esse programa feito por um grande banco e não colocou bicicletas na periferia. é uma simplificação de algo que é mais complexo que isso. E aí todo mundo, seja a cartilha do ITDP, enfim, todo mundo do ramo sabe que não é verdade isso aqui. Imagina, Lucas, o... Pensa um... Você pode até me vir com um dado falando, olha, os mais pobres usam muito mais bicicleta, em média, do que os mais ricos. Está na última OD. Porém, sabe como uma boa parte deles usa? Ele sai da sua casa quando ele mora num lugar remoto, vai até o terminal e aí entra no sistema. Essa é uma parcela considerável dos usuários. Esse cara, o bike share não servia para nada para ele. Você vai colocar na casa dele dez bicicletas, ele só vai usar uma. Para esse cara, a última pernada ter um bike share é excelente. Ele vai, entra no sistema, pega um transporte de massa e faz a última de bicicleta de novo. Claro, você podia falar, olha, podia levar a bicicleta, se todo mundo levar a bicicleta, vai ser um inferno. É muito melhor para a sociedade, pegando o ponto da Thaís que a gente não está pensando, para a sociedade é muito melhor que ele, em vez de levar a bicicleta, possa fazer essa última pernada com o bike share. É nessa que está faltando. O que está faltando para esse cara? Um bom estacionamento para a bicicleta dele protegido. Ele vai preferir mil vezes ter um bom estacionamento para a bicicleta dele do que ter um bike share em algum lugar que, putz, ele vai ter que chegar nesse lugar igual. O que me parece crítico e por isso que a gente está fazendo uma nova concessão é, eventualmente, eu tenho lugares com densidade suficiente para criar uma rede e que não tem clientes do banco, ele vai ter menos interesse em entrar aí. Pode acontecer. então, quer dizer, o setor público, usando já o conhecimento acumulado desses dois, por exemplo, bike cidade ou ITDP e tal, quem for, olhar onde colocar com uma lógica mais social do que como uma lógica de PR, que é um pouco o que o Itaú está usando. É verdade o que o Daniel falou também, a lógica deles não é publicidade de verdade, é tudo essencialmente PR, esse negócio. Uma crítica que eu teria a esse modelo, não tem nada a ver com onde estão localizadas, ainda que eu acho que dá para melhorar, mas uma crítica que eu faria a esse modelo, e também acho que não tem nada a ver com o fato de ser banco, na grande maioria do mundo, quem está financiando isso é banco, sei lá porquê. É que eles pegaram a bicicleta comum e colocaram umas chapinhas nela. Se você fizer um teste com um canivete, você desmonta essa bicicleta em 15 minutos. E eu posso fazer isso e eu não sou ladrão, quer dizer, se eu tomo com um canivete em 15 minutos, o ladrão deve tomar um minuto e meio. Então, isso é um problemaço. Sou bem concreto com isso. Não parou de pé um bicicletário, ali, acho que não sei, deve ter um acúmulo de pessoas da São Francisco, ali pertinho da São Francisco, não sei se vocês repararam, ali bem na João Mendes, aquele não parou de pé porque não segurava um roubo. Qual que é o modelo em vários outros países? É uma bicicleta específica, até talvez mais desconfortável para o usuário, porque ela é mais pesada, a vantagem é que ela, além da vantagem de ficar muito difícil roubar, porque é uma bicicleta totalmente específica, ela é bem robusta, ela dura bem mais que essa. Então, eu teria, eu particularmente, teria essa crítica mais forte do que a localização que ela precisa ser bem pensada. Acho que é isso. Bom, a gente vai fazer... Ah, sim. Se pudesse ser bem breve para a gente poder retomar a segunda rodada? Super. Na verdade, há um... uma compreensão talvez um pouco enviesada e é um senso comum sobre a questão da cultura da bicicleta. O ciclista, essencialmente, ele é exclusivista. A OD, que o Ciro citou, ela dá mais de 80% de quem usa a bicicleta, faz o seu deslocamento direto para o destino. E a gente, essa semana, soltou uma pesquisa, alguns devem ter visto, do perfil do ciclista de São Paulo, foram mais de 1.800 questionários aplicados na cidade toda. Apontou exatamente a mesma coisa. Deu mais de 70% dos ciclistas entrevistados não fazem a conjugação com nenhum outro meio de transporte. Mesmo que isso signifique pedalar mais de 10 km no seu deslocamento. Ou seja, só uma ida ou só na volta. Um pouco dizendo que... E também responde um pouco desse senso comum que a bicicleta, ela é funcional até 5 km, até 7 km. Não é verdade. Ela é funcional, inclusive, para deslocamentos de longa distância. O que faz com que... O que pode acontecer é mais pessoas podem ser incluídas, ou alguns recortes ou determinados nichos de pessoas poderiam ser incluídas nesses curtos deslocamentos. Mas imaginar que a bicicleta não será funcional a longas distâncias ou de que os ciclistas preferem conjugar com outro meio de transporte, isso não é verdade. Na realidade, já mostra um outro cenário. Mas é claro que não pode ser desperdiçado. Quase 20% da pesquisa origem de chão de quem usa a bicicleta diz que, às vezes, conjuga com outro meio de transporte. E tem bicicletários como o de Mauá, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, que tem mais de 2 mil bicicletas dia, entrando gente, pegando trem. É impressionante o número, evidentemente. São pessoas que, de fato, fariam 40, 50 quilômetros de deslocamento, que é uma loucura também. Aproveitando, eu falei para vocês, o Daniel era a minha esperança de polêmica. Eu diria o seguinte, duas coisas. Primeiro, é verdade, ainda que tenha um erro na leitura da OD. A OD, você olha como modo principal. No momento que você olhou como modo principal, modo principal bicicleta, você perdeu uma parcela que usa ela como um secundário, no sentido que ela pegou... O que é o modo principal? É o modo onde você fica mais tempo, a maior parcela. Eu fiz análise do dado bruto, eu não fiz análise do que eles podem utilizar. No dado bruto diz, eles só não consideram o relatório, mas o dado bruto diz, na viagem, se ele fez uma pernada de bicicleta e pegou o trem. No relatório, eles só consideram o trem, mas o dado bruto tem. Tem. Ele foi de bicicleta até a estação. Eu fiz análise do dado bruto. Então, a gente precisa comparar as análises. É grande quem usa ela exclusivamente, exclusivamente, porém, o meu número não é 20%, não. Mas continua... Meu número é 32%, enfim. Continua sendo... O argumento geral é válido, porém... Agora, a segunda coisa é a seguinte, todos os lugares que você viu aumentar o uso de bicicleta, essa proporção mudou bastante. Por quê? Então, hoje em dia, quem usa bicicleta é o ciclista, digamos. Então, realmente, um ciclista anda 30 quilômetros tranquilamente. Conhece o ciclista que anda 60, enfim. Eu, como visão de cidade, não quero, usando a bicicleta, só o ciclista. Eu queria que um cara que não é ciclista, que desfruta um prazer enorme de andar de bicicleta, então, para ele pegar outro meio é perda de prazer. Eu queria pegar um cara que gosta um pouquinho, mas que esse é o meio, ao invés dele fazer de carro até o terminal, ele fazer de bicicleta para a sociedade é divino. Então, eu quero pegar esse cara também. No Mauá é o exemplo, o Jardim Ângela é outro, que eles penduram a bicicleta em cima da árvore. Então, eu acho que, em termos de infraestrutura, a gente não pode perder isso aqui. E eu pergunto para o Daniel, qual é a renda média do cara da sua pesquisa? Duas coisas. Uma é da pesquisa que nós soltamos essa semana. 40% dos entrevistados no Recorte Centro disseram que usam a bicicleta há menos de um ano. Então, está um pouco fora do perfil que você chamou de ciclista, que pedala a 60 quilômetros. São pessoas que pedalam há menos tempo, possivelmente começaram agora estimuladas pela infraestrutura escloviária que está sendo implantada na cidade e que não fazem 60 quilômetros, mas são exclusivistas, assim como aqueles que fazem mais de 10 quilômetros que estão na periferia. A renda média do ciclista, 40% dos entrevistados têm de zero, que é sem renda, até dois salários mínimos, que é em torno de R$ 1.500. Então, quase metade de quem foi entrevistado na pesquisa têm essa renda e supera 50% se a gente já joga até três salários mínimos. Então, é óbvio que a gente está falando de um contingente maior, assim como a pesquisa de origem e destino dá, a nossa pesquisa também dá, de pessoas que precisam muito da bicicleta como complemento à renda, quer dizer, como economia, mas também há, na outra ponta, um crescimento que a gente apontou, que é o mesmo percentual de quem não tem escolaridade com quem tem ensino superior completo, mostrando também que há um crescimento na região central, especialmente, de pessoas de classe alta, enfim, que escolheram a bicicleta por N razões, como se é o meio de transporte. Então, a gente também tem uma tendência de crescimento de uma classe média alta de uso, que também foi apontada pouco mais e aprofundada por nós. Foi apontada na pesquisa ODEI, e foi aprofundada mais por nós aqui, mas ainda majoritariamente é quem tem renda, quem precisa da bicicleta como economia também. Pode passar aqui, Pedro? Pode. Só para explicar aqui, a gente acabou se alongando um pouco, o debate acaba sendo sempre muito estimulante de bicicleta, e principalmente São Paulo. Então, o Zanato vai passar, vai colher algumas rápidas perguntas, coisas de 30 segundos, e eu queria que vocês, caso pudessem, respondessem já como um todo em bloco, com considerações finais de um minuto ou bem breves para a gente poder encerrar, porque a gente está um pouquinho adiantado já. Perguntas mais objetivas possíveis, tá? Que é o Cauê, pediu uma, da Stony. Bom, então, encurtando bastante, tentar fazer uma síntese do evento, e voltando um pouco para o comentário do Ciro, mas não necessariamente só a ele, como é que a gente migra de uma economia de compartilhamento para uma economia colaborativa? Porque eu estou pensando assim, a internet só para de pé, porque ela não discrimina informação, ela é totalmente comunitária, e a gente viu aqui como é possível extrair renda de informação desagregada, uma vez que ela está organizada, por exemplo, a Airbnb. Então, assim, a gente cobra muito Estado por abrir informações, por abrir dados, mas como é que a gente faz com que, uma vez que os agentes privados, a sociedade, internalize essas informações, elas devolvam produtos úteis para a sociedade em forma de conhecimento ou, de uma forma um pouco mais técnica, em forma de padrões interoperáveis ou dados abertos, qual é o incentivo do privado para efetivamente entrar no jogo do dado aberto e da economia do conhecimento compartilhado? É isso aí. Boa tarde, meu nome é Lidiane. O próprio Pedro disse que a gente tem uma mesa bem heterogênea, e eu acho que isso não é uma característica da mesa, uma característica do ambiente de mobilidade urbana, e aí a gente tem uma gama bem diversa de stakeholders e atores envolvidos nesse ambiente, e muitas das vezes com interesses controversos. Então, a pergunta é para todos, como vocês enxergam a existência desses conflitos e como lidam com eles para construir outras soluções ou novas soluções e tecnologias para a resolução dos problemas que a gente tem hoje no ambiente de transportes? Boa tarde, meu nome é André, eu sou CEO e cofundador da Uli, a gente está desenvolvendo um aplicativo para facilitar o uso da Baicom como meio de transporte na cidade, e eu queria entender um pouco sobre números e tendências. Acho que essa pergunta vai um pouco mais na linha do Daniel e do Ciro, e eu queria entender o seguinte, se eu entendi bem a pesquisa, acho que hoje a gente já está falando em cerca de 800 e poucos mil ciclistas na cidade de São Paulo usando a bicicleta como meio de transporte. Isso é um número fantástico, pensando no que evoluiu nos últimos anos. Eu queria entender qual é a expectativa de ciclistas para a cidade de São Paulo nos próximos anos e também como é que a gente consegue melhorar a relação de intermodais, pensando tanto no ciclista exclusivista quanto no que não é. Uli. Só a última pergunta, rapidamente. Oi, meu nome é Cauê, trabalho na 99 Taxis. Como a Thais falou sobre o problema da mobilidade, sobre esse pêndulo de casa-trabalho, trabalho-casa, eu queria saber como, porque ela é do Rio de Janeiro, que é o pior exemplo que tem dessa distância, eu acho que é do Rio de Janeiro, pelo sotaque, e do, queria saber como é essa integração, interação aqui em São Paulo, do transporte com habitação, exemplo clássico agora da moradia que estão construindo lá na Represa Bires, como é que é? Joga na mão do Ciro, vai lá, se vira, como é que funciona essa interação entre esses departamentos? eu vou começar pela última, a integração entre políticas públicas de diferentes áreas, eu acho que é quase que universal nos municípios brasileiros, a necessidade de maior integração e a falta de integração entre políticas públicas de áreas diferentes, isso eu acho que não é diferente em São Paulo, sempre tenho que melhorar, no Rio de Janeiro, eu não estou por dentro dos detalhes das políticas, da integração entre políticas de transporte e de habitação social em São Paulo, o que eu posso dizer é que a gente está fazendo uma análise dos mecanismos urbanísticos mais recentes em São Paulo, principalmente do plano diretor, vamos gerar um relatório que vai a público, todos os materiais, análises e pesquisas do ITDP, elas estão disponíveis para público, todo o nosso material, achados de pesquisas, tudo isso vai a público, todos estão disponíveis no nosso site, se por acaso alguém não achar alguma coisa, falem comigo que estou falando com a pessoa responsável por manter tudo a público. Bom, então a gente vai publicar provavelmente até o final do ano, início do ano que vem, uma análise mais aprofundada, levando em consideração as políticas públicas de habitação social e de transporte e mecanismos urbanísticos e regulatórios aqui em São Paulo. Isso é o que eu posso te dizer agora. Aí também, para aprofundar essa questão, o ITDP já desenvolveu uma ferramenta de avaliação de inserção urbana, principalmente focada em empreendimentos de habitação social, o programa Minha Casa Minha Vida aqui no Brasil, e agora a gente está trabalhando em cooperação com os ministérios, o Ministério da Habitação, o Ministério das Cidades, para a gente desenvolver, não só a gente, eles estão desenvolvendo, o ITDP está colaborando, um manual para a inserção urbana desses empreendimentos, que a gente sabe que um problema enorme dos empreendimentos habitacionais no Brasil é que eles reforçam uma situação, uma segregação histórica, social, econômica, levam as pessoas a morar cada vez mais longe, contribuem para o espremento da cidade, então a gente está aí tentando colaborar no sentido de reverter isso, e essa inserção urbana, uma das categorias de indicadores é transporte público, proximidade de pontos de ônibus, oferta de linhas de ônibus, proximidade de transporte de alta capacidade, enfim, para a gente conseguir realmente analisar quantitativamente o quanto aquele empreendimento, o quanto essa política habitacional está conversando com o transporte ou não. Então, só para fechar aqui, aí eu vou comentar uma outra pergunta sobre os conflitos de interesse. Eu quero a resposta. A verdade é que eu quero a resposta para como lidar com os conflitos de interesses e mobilidade urbana, são muitos. Eu acho que uma saída é usar essa colaboração, compartilhamento e participação popular sempre. A gente tenta ouvir todas as partes interessadas. O ITDP como uma organização sem fins lucrativos e mais. A gente trabalha em cooperação com municipalidades e na esfera federal sem envolvimento, nenhum envolvimento de repasse de recursos públicos. Então, nós temos uma relativização para a gente não só ter transparência, mas também ter independência em relação a resultados ou pesquisas que nós queremos fazer. Então, nós não temos amarras, digamos assim, com municípios ou etc. Então, isso é uma forma também de a gente ficar isento e conseguir ouvir todas as partes interessadas, mas é sempre um desafio e não tem uma fórmula mágica e, se tiver disponível à venda, eu compro. Eu acho que, Ciro, aí você conclui o último. Eu vou de baixo para cima, quer dizer, da última para a segunda, que diz mais respeito aqui. a questão da integração das políticas públicas. Eu voltei de Santarém outro dia, eu fui para Santarém e voltei, e lá eles têm um empreendimento Minha Casa Minha Vida, eu fiquei chocado, chocado. No meio do nada, são três mil casas, modelinho, todas iguais, completamente dissociadas da cidade, não tem nenhum serviço, não tem uma padaria lá dentro, não tem nada. Claro, não tem ninguém morando ainda, mas, quando tiver, vai ser uma coisa bizarra. É assustador quem concebeu a ideia disso, seja como projeto de cidade, como projeto de bairro, como habitação. E o que isso tem a ver com mobilidade? Absolutamente tudo. Hoje há uma compreensão, já há bastante tempo, mas a gente está começando a sociedade como um todo a absorver esses conceitos de que mobilidade não é, como disse a Thais, transporte do ponto A ao ponto B em mais rapidez. Então, quando a gente fala, por exemplo, da mobilidade ciclística, mobilidade por bicicletas, a gente está falando de uma cidade mais lenta, mais lenta não é mais tempo até o seu destino, não, mais lenta é na relação com a cidade, lentidão, até mental. Uma visão mais holística da mobilidade, da relação com a cidade, com as pessoas, de você poder desfrutar do meio urbano de uma outra maneira. Isso é mobilidade. E aí tem a ver com habitação, uso e ocupação do solo e uma série de elementos. Então, a gente, por exemplo, quando, do início do processo de revisão, de construção do novo plano diretor estratégico, a gente colocou como prioridade da associação atuar frente à revisão do plano diretor. Então, a gente criou o grupo de trabalho, fez pesquisas, construiu os capítulos que dizem respeito a desestímulo do uso do carro, estímulo ao uso de bicicleta, sistema cicloviário. O texto que está lá é nosso, que a gente construiu com a equipe de relatoria da Câmara dos Vereadores. Então, por quê? Porque não está dissociado, não é faz uma ciclovia aqui. Não, é um debate muito mais amplo. Isso é legal porque nós não somos operadores de sistema. Isso que é importante. Então, nós não somos nem taxistas que operam o sistema público, nem ônibus que operam o sistema público, nem metrô em trens. Nós somos um grupo que está pensando a cidade. Eu sempre pontuo isso porque é importante quando você discutir com estudiosos ou pessoas que pensam em mobilidade por bicicletas, você dificilmente vai ver um discurso dissociado de uma cidade melhor, de um modelo de cidade diferente. Você nunca vai ter isso porque nós não somos operadores de sistema, como, por exemplo, a briga táxi-Uber, que é uma disputa corporativista, não é uma disputa de cidade. Ninguém está discutindo a cidade que se quer. Está discutindo reserva de mercado, está se discutindo de recursos. Quer dizer, a gente nunca vai entrar nesse debate. Isso é que é interessante. A questão da expectativa de ciclistas, acho que a gente fez uma construção do plano de mobilidade junto com a Prefeitura de São Paulo e a gente estabeleceu uma meta até 2030 que acompanha infraestrutura, que acompanha projetos e políticas públicas e, no nosso entendimento, a cidade de São Paulo pode ter até 2030 entre 7% e 10% de viagens feitas em bicicleta. A gente vai trabalhar para isso. É ousado, é incrível. São Paulo, um dia, chegar a 10% de viagens feitas em bicicleta é uma revolução na cidade, em todos os aspectos. Parece pouco, mas é coisa, desculpa o termo, para caralho. A gente está trabalhando com essa expectativa até 2030. E como melhorar a relação intermodal? Veja, não tem muito segredo. É literatura internacional e é o que está sendo feito de maneira mais otimizada. Melhorar bicicletários, melhorar, desburocratizar esses bicicletários. Não pode existir, por exemplo, um bicicletário que abre às 8 da manhã e fecha às 20, às 21, às 22. Tem que estar, pelo menos, no horário de funcionamento daquela estação, daquele terminal. Pelo menos. Se pudesse ser 24 horas, melhor. Mas, pelo menos isso. Outro dia, eu fui parar uma bicicleta, o cara falou, umas 21 horas a gente fecha, você não pode pegar. Falei, cara, mas quem estuda à noite, como é que faz? Não usa? Não, não usa. Então, você começa também a excluir. Eu acho que é isso, tem que ter melhor integração. Não acho que a solução é entrar com a bicicleta no metrô ou no trem, como é hoje. Não acho. Até porque o sistema está tão saturado hoje que vai saturar mais, vai ter mais problema. Mas tem uma série de elementos que podem ajudar. E aí a gente pode explorar todos eles. E o plano diretor traz, tanto o plano diretor quanto o plano de mobilidade, nós construímos, traz esses instrumentos para melhorar a relação intermodal. Então, já está presente na legislação municipal, tem várias leis que obrigam construção de bicicletários, tem várias leis que obrigam que estacionamentos privados tenham que ter vaga, falta poder público fiscalizar melhor, falta a sociedade pressionar para que as pessoas se adequem mais, e faltam melhores leis também que tem lei que não pega. Essa coisa é do Brasil. Faz lei e lei não pega. Então, não é incrível? Enfim, acho que essa é a minha contribuição. Obrigado. Obrigado. Também vou do final para o começo. Para o rapaz da 99, é o evidente, reforçando o que todo mundo falou já, a política urbana em geral, ela é, você definir onde você quer que aumente o uso, a taxa de uso do solo, é uma política de mobilidade também. É uma política de mobilidade também. Só isso. o Minha Casa, Minha Vida, a anedota do Daniel é muito boa, porque o Minha Casa, Minha Vida, para mim, talvez a pior falha dele, é uma política puramente habitacional, não é uma política urbana. Eles ignoraram o que tem lugar que aumenta, você pega o quanto que se produziu de Minha Casa, Minha Vida, aumentou em 30% o estoque de imóveis nessa cidade. O que é isso? Quer dizer, ela mudou completamente a cidade. e não tem regra que garanta que você está gerando cidade ou você está gerando um depósito de pessoas. Então, quer dizer, ela é completamente, sem puxar para o lado do pessoal de transportes, essa é uma política completamente desarticulada. Não é o transporte desarticulado da habitação, é a habitação completamente desarticulada não só do transporte, como de vários outros setores, do urbanismo em geral. Tem alguma tentativa do nosso lado, que é o PDE, o plano diretor estratégico, o Tomás citou, peguei no finalzinho, a coisa das garagens, isso é super... Agora, se você quiser fazer mais do que uma garagem, você perde do seu direito de construir. Acho que isso é muito ousado, pode não parecer, mas quem é do meio sabe o quanto isso é pensar. Ou outra coisa do PDE de você favorecer maiores densidades em torno dos eixos de transporte. Com o urbanismo, a gente teve uma interação talvez bem maior do que com a habitação. A expectativa de aumento ali é que o 10% das viagens significa, no caso de você ir de qualquer meio para a bicicleta, é uma redução nas emissões assustadora. Então, só para reforçar o impacto disso aí. Novamente, eu não sei se existe mais, mas também, do que seja do meu conhecimento, ainda não está tão claro para a gente o que leva uma pessoa a trocar o seu modal em direção à bicicleta. Acho que falta também evidência nesse sentido. Óbvio que a infraestrutura ajuda, mas você pega cidades com muita infraestrutura e com pouca, duas com muita infraestrutura e com a divisão modal bem diferente em termos dos modais ativos. Então, ainda não está... É óbvio que você precisa de infraestrutura, talvez seja uma condição sine qua não, mas acho que a gente precisa aprender ainda, estudar bastante, a gente está contando aí com os... Conflitos... Na área urbana, curiosamente, talvez, os grupos de interesse agem de maneira muito forte. Quer dizer, tem um conservadorismo na área urbana muito maior do que em outras áreas das políticas públicas. O prefeito fica falando o quanto... É impressionante que ele tinha menos problemas com grupos de interesse quando era ministro do que como prefeito. Então, vai construir um prédio pobre da velhinha que vai perder a casinha dela. Enfim, tem esse modelo no urbano. Então, todo mundo respeita a casinha da velhinha, mas... Ah, não, ninguém se conforma. Mas é a mesma forma de conservadorismo que outras... Que a consequência é muito mais drástica dos que vocês sabem. Então, até me... Algo interessante. Quer dizer, eu contei todas as historinhas de abrir os dados dos ônibus. Eu tinha uma expectativa que além de gerar aplicativos... Eu tinha uma expectativa que a sociedade civil ia se apropriar desses dados e começar a me ajudar a fiscalizar o serviço de ônibus. nunca aconteceu. Isso é um mistério para mim. Por que isso não aconteceu? Não sei se alguém sabe. Então, quer dizer, como é muito... Porque grupos de interesse se organizam. Então, os cicloativistas são um grupo de interesse. Organizado. Ainda bem, da minha perspectiva, porque eles estão aí rompendo uma série de conservadorismo. mas já os taxistas são um grupo de interesse questionado ali o quanto eles, de fato, estão pensando na... Acabam beneficiando a cidade ou não. Mas mesmo nisso, você precisa ver, quer dizer, a gente tem uma participação grande dos cicloativistas na nossa política de mobilidade, sobretudo nos modais ativos, que é onde eles estão interessados. mas muito, uma participação pequena do resto da sociedade nesses modais, nos planos cicloaviários, por exemplo, etc. Acho arriscado, para dizer o mínimo. Então, como que a gente traz não cicloativistas para essa política? esse conflito é um ponto muito complexo e que eu acho que precisamos trazer mais pessoas para o debate e, o mais difícil, os grupos pulverizados. Os grupos pulverizados, quando ele não se junta como grupo de interesse, ele não tem voz na democracia participativa. qualquer que seja ela, quer dizer, você pode começar a pensar melhor isso, a gente está tentando pensar nisso. Isso é um problemaço para as questões urbanas em geral. E, finalmente, o Daniel, simplificando a questão do Daniel, que, já que eu já estourei meu tempo feio, eu simplificaria ela em como trazer o setor privado para essa política de dados abertos, interoperabilidade e assim por diante, eu acredito nesses modelos de empurrãozinho, ou nerd economics para ser mais fino. Eu acho que você pode começar a criar critérios, estou apostando que eu vou conseguir alguma coisa aí, infelizmente, não posso revelar ainda, e, por exemplo, falar, olha, você quer ter direito a isso que quem tem controle é a prefeitura, abra os seus dados. No final das contas, eles vão ver que eu, eu sempre falo isso, mas não falei dessa vez, quando você abre seus dados, isso não é só uma medida de transparência, essa é uma medida de ganho de produtividade, de ganho de eficiência. O transporte, depois que a gente abrir os dados do GPS, o nosso transporte público é melhor, independente da possibilidade de transparência que nunca se revelou, como eu falei. então, a gente tem que empurrar um pouco o setor privado, e uma vez que você der esse empurrão, ele não vai voltar atrás, porque ele vai ver que ali tem oportunidade de negócios de fato. Obrigado. Muito obrigado, gente. Eu queria só chamar o Francisco, diretor do Internet Live, para falar alguma coisa aqui para a gente. Estamos encerrando, eu só queria chamar aqui na frente a equipe, para a gente bater uma salva de palmas para todo mundo que fez o evento, a Beatriz, o Rafael, o Pedro, chamar também o José Armênio, do IAB, que gentilmente cedeu espaço para a gente, e agradecer a todo mundo que participou, inclusive aqueles que não são da equipe, mas são da equipe do Internet Lab, Jonas, Pedro, Mike, Natara lá embaixo, que nos ajudaram com toda a logística do evento. Muito obrigado, e muito obrigado a vocês que vieram e ficaram até o final. Acompanhe o Internet Lab, o nosso trabalho está disponível na internet, www.internetlab.org.br, no Facebook também, Internet Lab, e tenham um bom final de semana. Obrigado. Obrigado.